Hoje eu vou gravar esse vídeo respondendo as dúvidas mais frequentes que surgiram com o Apple Pay. Isso foi logo após eu liberar o vídeo do passo a passo completo ensinando como é que você cadastra um cartão, como é que você utiliza e as dúvidas surgiram. Se você ainda não se inscreveu no canal aproveite esse momento para tocar no botão de inscreva-se e depois claro toque no sininho para receber as notificações de todos os vídeos assim que eles forem liberados. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo o iPhone, vamos lá? Sim, e quem vai dar as perguntas para mim? Ok, vamos então. Eduardo lendo as perguntas. Se você vai ler, vou te fazer um convite. Nesse momento eu vou colocar na descrição desse vídeo ou então se você estiver assistindo pelo YouTube, toque em uma bolinha que vai aparecer logo aqui e vocês vão conhecer Du em Ação. Ficou bem bacana esse vídeo, não foi Du? Foi, foi, foi. Ficou uma beleza, ficou uma beleza. Vamos! Vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta e que a pergunta é essencial porque sem ela ninguém vai conseguir nem utilizar. E é. Então vamos lá. A partir de qual iPhone posso usar o Apple Pay? Tá. A partir do iPhone 6, ou seja, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPhone SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e o iPhone 10. Todos esses modelos são compatíveis com o Apple Pay. Próximo. Agora é o seguinte. Eu já sei quais os modelos que funcionam com o Apple Pay. Agora, Marília, o meu banco é o Bradesco. Como é que eu faço? Nesses primeiros 90 dias, o Itaú está com uma exclusividade com o Apple Pay. Provavelmente, em julho, os outros bancos também estarão funcionando com o Apple Pay. Terceira pergunta. Funciona para cartão de débito ou somente para cartão de crédito, Marília? Marília. Nesse momento, somente com os cartões de crédito. Em breve, os cartões de débito também vão funcionar. Mas, agora, só cartão de crédito. Quarta pergunta. Marília, posso cadastrar mais de um cartão? E se puder, como faço para escolher com qual cartão pagar? Você pode cadastrar quantos cartões você desejar. E se você ainda não assistiu ao vídeo onde eu falo passo a passo completo para cadastrar e como é que você utiliza, eu vou colocar na descrição desse vídeo, esse outro vídeo para você assistir e aprender. E para alternar entre os cartões, quando você for utilizar o Apple Pay, você vai chamar o Apple Pay e quando ele estiver na sua telinha do seu iPhone, lá embaixo, observe que tem vários cartões, como se você fosse puxar. Toque neles e, assim, todos os seus cartões cadastrados e verificados vão aparecer. Você toca no que você quer utilizar e encosta o seu iPhone na maquineta e vai passar com este cartão. Quinta pergunta. Quinta pergunta. Certo. Agora, vamos para o seguinte. O objetivo do Apple Pay seria substituir a carteira, no caso, o cartão de crédito. Óbvio. Isso. Certo. Então, se você paga com o seu iPhone, certo? Então, você precisa estar conectado no 4G ou em uma Wi-Fi para fazer esse pagamento ou não? Não. Não precisa. O seu telefone pode estar sem sinal. Você vai ativar o Apple Pay e eu estava olhando para você. Então, respondendo aqui, não, não precisa. Você não precisa estar com 3G, 4G ou qualquer outro sinal de internet. Basta você ativar o Apple Pay, encostar na maquineta e o seu cartão vai funcionar. Até porque, como você bem falou, Du, não precisa para substituir a carteira. A carteira, para funcionar, não precisa estar com internet. Só a maquineta do cartão. Mas o seu iPhone, não. Mas aqui, então, teria um detalhe. O iPhone tem que ter, óbvio, bateria. É. Então, é sempre bom todo mundo estar... Bateria. Bateria externa resolve esse problema. Acabou a bateria do iPhone, você pega, conecta. Eu cheguei em cima, mas não. Não é não? É, não. Você passa assim do lado da maquineta, tchuuu, já foi. Não, não, não. Olha, boa pergunta. Edson fez... Não é assim, você passa o cartão ou então passa o cartão. Você pega o iPhone e passa do lado da maquineta. Quer dizer que o seu iPhone já vai passar aquela compra? Não, não é assim que funciona. Você precisa, como eu expliquei no primeiro vídeo, você precisa autenticar. E como é que é essa autenticação? Não é a senha do cartão. É a senha de desbloqueio do seu iPhone. Ou, se você utiliza um iPhone que tem Touch ID, você vai utilizar as suas digitais. E, na verdade, todos que estão autorizados a utilizar o iPad tem Touch ID. Que, a partir dos 6... Você viu aí? Faz sentido. Faz sentido. A partir, exatamente, você pode utilizar as suas digitais Ou, então, você vai utilizar o iPhone X, que é o Face ID. Porque ele não tem... Touch ID. Isso. Aí você autentica desse jeito. E o seu cartão, a partir desse momento, é que ele vai passar ou não aquela compra. Não é assim. Viu, Edson? Encosta aí. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Imagina no shopping, meu dinheiro vai embora, você vai comprar. Não, não, não. E tem que encostar bem o iPhone na máquina. Senão, ele não vai passar. Tem que chegar bem pertinho mesmo. Pronto, então, já foram as 5 primeiras perguntas, né? São as perguntas mais frequentes e perguntas de um assunto, vamos dizer assim, geral. Agora, vamos para a pergunta relacionada à segurança. Bora. Que é o seguinte. Marília, se eu perder o meu iPhone ou se ele for roubado, a pessoa que estiver com ele, ela terá acesso aos meus cartões? Não, não terá acesso. Por quê? Como eu falei logo no início desse vídeo, para você utilizar o Apple Pay, a pessoa precisa saber qual é a senha de desbloqueio, aquele código de desbloqueio, no seu iPhone. Se ela não sabe, o Apple Pay não tem como ela validar, usar para autenticação. Impossível. Ah, Marília, mas o meu iPhone não tem código de desbloqueio. Aí, você não vai conseguir utilizar o Apple Pay. Respondi? Respondi. Ok, então agora, a sétima pergunta. Uma pessoa que adora ter controle das finanças. Marília. Eduardo. Eu conto quem, né? Eu gosto de ter os comprovantes de pagamentos quando pago com o meu cartão para guardá-los até quando fechar a fatura, certo? E agora, como é que eu faço para ter acesso a esses comprovantes e eu vou pagar direto com o meu iPhone? Aquele papelzinho vai continuar a sair normalmente da maquineta. Quando você utilizar o seu iPhone com o Apple Pay, depois que validar compra aprovada, o comprovante será impresso e você continuará utilizando e guardando os seus comprovantes. Que, na minha opinião, papel nunca mais e assim vai, mas aí fica com outro vídeo. Tem a opção de receber por SMS também, né? Tem, mas não é todo mundo que utiliza a função do SMS. Acho que difícil, mas tem algumas pessoas que... O controle geralmente está no OPP do lado do banco também. Também. Aí, todas as alternativas para você não utilizar mais aquele comprovante. Pronto, e quem chegou até agora nesse vídeo, coloque nos comentários. Hashtag carteira nunca mais. Apple Pay para todo mundo. Depois dessas sete perguntas aqui respondidas sobre o Apple Pay e as perguntas mais frequentes, aproveite esse momento para curtir. Isso é muito importante para eu saber o que você achou desse vídeo, como também compartilhe com seus amigos e familiares. Por hoje é só e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?